Como que a gente faz o diagnóstico de um câncer de mama? Sempre que a gente tem uma imagem suspeita na mamografia ou que você tem alguma alteração no exame físico que possa ser uma alteração suspeita de câncer de mama é necessário se fazer uma biópsia. A biópsia é um exame que vai com uma agulha em geral uma agulha guiada por ultrassom mas existem outros métodos de fazer isso. Essa agulha sob anestesia, obviamente, porque é uma agulha grossa ela vai dentro daquela lesão e tira um pedacinho daquele tecido. Isso que a gente chama de biópsia. Esse tecido é enviado para o laboratório de patologia e o médico patologista vai analisar aquele tecido sob o microscópio para ver se aquelas células têm características de câncer de mama sim ou não. Isso é um método diagnóstico que a gente faz para praticamente todos os tipos de câncer e para câncer de mama não é diferente. Sempre é necessário fazer uma biópsia e sempre é necessário olhar no microscópio. Obrigado. Obrigado.